Oi meninas e meninos, boa tarde. Bora lavar louça comigo? É pouca louça, né? Porque eu já comecei, mas eu tive que parar porque eu fui estender uma roupinha que eu tirei da máquina. São pouca loucinha aqui, ó. Vou mostrar aqui. Pouca loucinha lá. Aí eu quero compartilhar com vocês, só se for agora, mas já vai deixando um like nesse vídeo. Já vai compartilhando, tá? Porque eu estou aqui pra lavar essa louça rapidinho com vocês. Então vamos lá. Vamos lá. É rápido, rápido e rápido. Tinha que ser, né? Ivone Alberto, Glória Vitória, bora vem me ajudar a lavar louça. Olha meninas, graças a Deus. Eu fiz o almoço. Eu consegui almoçar melhor hoje, graças a Deus. Agora eu tenho que meter a cara e fazer a comida, né? Porque eu não estava, né? Querendo comer. Fazer comida só pra eu sozinha comer, né? Mas sempre sobra, né? Aí agora eu tô aprendendo a fazer tudo de bem pouquinho. E eu fiz o que eu queria comer. Porque é muito bom quando a gente quer comer uma coisa, né? E a gente come, né? E eu tô fazendo isso. Eu tô querendo só o que eu quero comer, que eu vou comprar pra comer. Eu tava querendo comprar quiabo, mas o quiabo não tava bom. Tava, assim, bastante duro. Tinha que ficar escolhendo toda a vida e eu não tava com tempo pra isso. Mas, mediante que vai passando assim, quando eu encontrar um quiabinho bom, comprarei, né? E quero agradecer todo mundo que tá chegando aí no canal, que tá dando os parabéns pro meu amigo Juju daqui da plataforma. O Juju é o príncipe do YouTube. Eu brinco com ele que ele é o príncipe do YouTube, porque o Juju é altão, né? O Juju é de São Paulo. Então, o Juju tá fazendo aniversário hoje. Então, vocês, Marete, vem nos comentários e deixa os parabéns pro Juju, né? Porque o Juju é meu amigo aqui da plataforma. E eu gosto de interagir com os meus amigos aqui da plataforma pra um prestigiar o trabalho do outro. Correto? Então, por favor, vem aí que dá os parabéns para o Juju. E quem já deixou os parabéns, muitíssimo obrigada, tá? E obrigada também quem tá desejando melhoras pra mim. Muito obrigada. Cada dia eu tô melhorando mais, que é a graça de Deus, né? Tô melhorando mais. Terminar de lavar essa louça aqui? Que horas tem? Meninas, como as horas tá passando rápido. São quatro horas já. Misericórdia do Senhor. A gente mal senta ali pra descansar um pouquinho. Como olha, já é quatro, cinco horas da tarde. Ah, faz mais barato. É porque o tempo que a gente vive hoje, ele tá passando rápido demais. É por isso que é bom, né? A gente dormir um pouquinho cedo pra recuperar o sono, porque a gente tem que acordar um pouco mais cedo. Ai, meninas, aqui, ó, aonde cortou pra fazer cirurgia, isso parece que estão me cortando agora. Isso lá, tédia. Belisca. Eu vou mexer aqui na perna pra ver se tinha algum bicho aqui, não é? É o corte da cirurgia. E fica parecendo que estão me cortando agora. E outra coisa também, tá tão dolorida. Tá tão dolorida o local da cirurgia que, olha, mudança de tempo. A gente fica como? Qualquer mudancinha de tempo, né? Dói. Dói tudo. Mas, é assim mesmo, né? Já tá muito recente, ainda não tem nem um ano. Tá vendo? Eu lavo rapidinho minha loucinha, ó. O fogão nem tá sujo direito, nem sujou muito. Só um paninho com detergente. E minha louça, eu já terminei. Vocês que estão passando aí, se quiserem ir lá no meu segundo canal, Mara Boneca Riborne, hoje eu coloquei vídeo da minha bebezinha nova, Maria Eduarda. Coloquei vídeo hoje lá dela. Um videozinho pequeno, rapidinho. E quem quiser ficar por dentro de produtinho, vai lá no meu terceiro canal, Cantinho da Beleza, Dica da Jô. Lá eu compartilho todos os produtos que eu uso. Olha só como é que tá meu cabelo. Ainda vou pintar o cabelo ainda, mas o meu cabelo tá disciplinado. Olha aqui. Tá vendo? Disciplinado. É o novo shampoo que eu tô testando, o condicionador. Dois tipos de condicionador que eu tô testando. Estou apaixonada. Estou apaixonada. Por isso que é bom a gente testar. Que aí a gente passa dicas pras pessoas de produto bom. Né mesmo? Então vamos nessa e ficar bom a beça. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tá? Continua vindo aí desejando feliz aniversário pro Juju. Quem tem meu Instagram, vai lá no meu Instagram. Que eu botei duas fotos do Juju lá com música. Ele escolheu uma música. E tem cabaré essa noite. Ai, ui. E tem cabaré essa noite. Essa noite. Juju escolheu essa música. Né? E eu botei outra lá. Alegria. Minha filha. Meu filho. Alegria. Aqui no canal da Mara Silva Dicas e Receita. Não tem muro de lamentação. Aqui é só a tristeza. Show. Só a tristeza. Show. E só a alegria que vem. Né? Não tem virose. Não tem porcaria nenhuma de virose. Ó. Puf. Já deu um pontapé na virose pra lá. O negócio foi barra. Mas tem que ter força. Elusa. A minha maré tinha Elusa. Lá do Rio Grande do Sul. Falou pra mim. Mara, peguei a virose. Falei. Pronto. E agora? Falei. Elusa. Não se entrega. Não se entrega. Porque se a gente se entregar, a bagaceira fica esquisito. Né? Então. Ó. Garrafinha sempre aqui, ó. Com água, né? Então não se entrega essa virose. Que tão aparecendo por aí não, hein? Se alimenta. Olha o que que Mara tá fazendo. Tô fazendo só o que eu quero comer. Né? Pra não ficar com fome. Porque, pô. Foram muitos dias sem comer. Né mesmo? Então agora a gente temos que, né? Graças a Deus. Tomei café com leite. Hoje. Hoje eu fechei os olhos. Falei. Vou comer um ovo hoje no pão. Comprei pão de sá. Fritei um ovo. Comi um ovo. Porque eu não janto. Né? Não tinha nada no meu estômago. Falei o quê? Fritei um ovo. Também com café. Com leite. Aí fiz o almoço. Almocei. Agora já tô lavando a louça. Tudo pouquinho. Olha. Até a panelinha fininha, olha. É. Fiz o almoço. Almocei. Mais tarde faço um cafezinho. Como com um pedacinho de queijo. Com um pãozinho. Botando. De... Né? Tudo em ordem. De novo. Porque olha. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Que eu já tô me recuperando. Com a graça de Deus. E eu também. Né? Não fiquei... Não fiquei parada não. Mesmo sem poder fazer as coisas. Mas eu descia. Abria lá a casa do Júnior. Né? Limpava ali o quintal. Não me entregava. Mas agora, graças a Deus, né? Já tô me recuperando a minha energia. Com a graça de Deus. Mas a bagaceira foi esquisita. Ficou esquisita mesmo. Até o Diego falou pra mim. Não, não. Não vai fazer fisioterapia não. Tem que ir. Você tem que descansar. Fica de repouso. Pra gente depois começar. Nos exercícios de novo. Porque não dá, né? Ontem ainda tava muito fraca. Muito fraca ainda. Então cada dia eu vou me recuperando mais. Né mesmo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Que eu vim aqui compartilhar com vocês. Tô lavando essa loucinha aqui. Pra deixar mais esse videozinho com vocês. Pra poder vocês também, né? Se animar. Se animar. Se animar e também arrumar a cozinha de vocês. Aqui o meu fogão quase não tem sujeira. Né? Porque não fiz nada de fritura, né? Fiz nada de fritura. Então... Depois só o arroz. Né? Pouca coisinha. Que eu quis fazer. Então não respingou nada de gordura. Mas eu vou passar um paninho ali. Um detergente. Tá vendo, meninas? Olha. E é rápido com vocês aqui. Ó. Aí eu consigo manter tudo... Tudo no esquema. Tudo no esquema. E vamos que vamos. Se vocês... Vou empurrar vocês pra lá. Se vocês vão fazer aniversário. Me afasta igual o Juju. Me avisa. Para que eu possa homenagear vocês. Falando de vocês. Pedindo as maretes. Pra vir no canal. Mandar pra mim e pra vocês. Então ó. Me lembra. Vem aí, Mara. Faz igual o Juju. Eu faço aniversário amanhã. Eu faço depois da manhã. Eu faço dia tal. Me lembra, hein. Pra poder eu fazer a homenagem pra vocês. No dia do aniversário de vocês. É mesmo? Aí eu coloco aqui, ó. Um pouquinho aqui. Passo aqui uma buchinha, olha. E não tem sujeira nenhuma. Né? E vocês arrumaram a cozinha comigo. Né? Ó. Aqui. Vou limpar. Vou limpar. Mas não tá sujo. Mas a gente limpa, né? Pronto. Beijo pra mim, as maretes. Glória Vitória. Boni Alberto. Regina Namora. Rosilene Duarte. Rosilene Lopes. Dalva Félix. Beijo pra você, Dalva Félix. Né? Todos vocês que vão chegando aí, vão falando aí, vão dizendo a cidade de vocês. Que eu quero saber qual é a cidade de vocês. Regina de Jundiaí. Né? Regina. Do Rio Grande do Sul. Vocês querem assistir um canal de viagem? Travél Livre. Travél, marido da Regina. Olha. Travél, ele vai pra vários lugares fora do país. Que eu fico assim. Ó. Muito, ó. Tá vendo? Alguma coisa tá assustando esses bichos. Eles ficam ali na escada. Eu já coloquei torradinha. Porque eles amam torrada. Eu já joguei umas torradinhas pra eles. Eles ficam ali. Eu fecho o portão. Pra eles não subir, né? Senão eles sobem aqui pra casa. Né? Então, canal Travél Livre. É um canal de viagem pra fora do Brasil. Muito bom. A gente viaja através do Travél Livre, né? Que é o marido da Regina. Do canal Regina Prode. E tem a minha amiga lá de Portugal. Grazi. Né? Um canal que, né? Mostra toda a cidade ali. Pelo menos algumas cidades. Algumas cidadezinhas de Portugal. Que a gente pode conhecer, né? Canal Grazi. É uma brasileira com um marido que mora e trabalha em Portugal. Pronto, meninas. Olha. Limpei o meu fogão. Agora eu vou tampar ele, né? E amanhã já sextou, amanhã, né? Amanhã, com a graça de Deus, já é o final de semana. Porque já é sexta-feira amanhã. Menina, não tá passando rápido? Olha lá. Não tá passando rápido? Não tá? Tá passando muito rápido. Então, olha. Não deixe de viver a sua vida. Porque a vida tá passando tão rápido que a gente dorme na segunda e acorda no domingo. Né? Então, tá passando tanto rápido. Então, a gente tem que fazer o quê? Temos que viver a vida. Não vale a pena ficar de, sabe? De bico, de cara amarrada, de cara fechada. Olha, eu saí de manhã pra ir do mercado. Aí eu conversei com tanta gente. Ah, é outra coisa, né? Brincando com os rapazes dentro do mercado. O rapaz brincando comigo. E rindo. É assim que é legal. Sabe? Você transmitir pra outra pessoa alegria. Chega de cara imbocada, né? Tá? Os bichos ali. Né? Então, alegria me consome, né? Ó, faz mais barato. Faz mais barato, Mara. Então, olha. Não tem sujeira, mas passei um paninho, fechei aqui, passei outro paninho ali, coloco aqui esse paninho. Deixa eu pegar a garrafinha que eu coloco aqui, 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 aqui e arrumei a cozinha com vocês. Aqui. Até o próximo vídeo, né? Muito obrigada pela companhia. Vou deixar mais esses dois vídeos, mais esses dois vídeos que eu postei de manhã, né? E esse é agora vocês lavando louça comigo, né? Aqui pra vocês. Ó, tudo limpinho pra vocês. Mara já lavou a louça com vocês. Até o próximo vídeo. Olha como o meu cabelo tá grande, meninas. E soltinho, olha. Ó, ó, ó. Tá vendo? E os cachos vão se formando aqui, ó. Até o próximo vídeo. Tá precisando pintar. Vou ver se semana que vem eu pinto ele, né? Ó, agora eu tô em dúvida, não sei se eu continuo com a mesma tinta, porque essa tinta, ela não agride o fio do cabelo. Então, aí tem uma diferença. Porque ela não agride, olha, ela não agride, porque ela é totalmente vegana. Então, ela não sabe. Eu não sei se eu dou outra oportunidade pra ela, né? Mas o meu cabelo, só mais retocar a raiz. Porque o cabelo tá pretinho, né? Ó, e macio, né? Com shampoo que eu compartilho com vocês. Maravilhoso que eu tô testando. Tô amando. Esse é de nutrição. Agora eu quero ver se eu compro o de cacho. E diz que o de cacho também é maravilhoso. Então, eu vou ficando por aqui. Beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Mua.